Confira no vídeo de hoje Se você puder mexer a porta para a gente ver, você consegue? Esse vídeo é do canal Dark Ghost E nesse dia, esse corajoso investigador decidiu voltar em uma casa Na qual ele sofreu com várias atividades extremas em sua última visita E nessa noite ele foi até lá Para tentar descobrir o que realmente habita as paredes daquela casa E logo no início da investigação Dois telefones tocaram sozinhos Em uma casa que está abandonada há muito tempo Sem energia elétrica e nem linha telefônica Mas isso foi só o início Muitas outras coisas assustadoras puderam ser registradas nessa noite Após presenciar essas coisas Ele ainda ficou por um bom tempo dentro da casa Porém um pouco mais tarde ele teve que ir embora Pois as suas baterias estavam se descarregando E não seria nada legal ficar dentro dessa casa com as luzes apagadas Um aventureiro estava caminhando por uma floresta da Indonésia durante a noite Só que enquanto ele caminhava pelo local Acabou encontrando algumas coisas estranhas E o que ele encontrou parecia ser algum tipo de ritual Mas mesmo tendo encontrado aquilo Ele continuou andando pelo local Até começar a sentir uma sensação estranha Como se estivesse sendo observado E o medo foi tão grande Que em alguns momentos Ele chegou a ficar congelado Sem saber para onde ir E com muita dificuldade Ele continuou andando Mas um pouco mais à frente Ele encontrou mais coisas estranhas no chão E isso deixou ele ainda mais apreensivo Mas não sabia ele Que nessa noite Algo muito assustador estava bem próximo a ele Ele viu uma figura de rosto pálido sentada no chão E quando ele viu aquilo Na mesma hora saiu correndo Com muito medo daquela coisa Que tipo de ser é esse que ele encontrou Seria isso uma bruxa Ou algum tipo de criatura sobrenatural Que habita aquela floresta Esse vídeo foi enviado para o Youtube Pelo canal Explorando com Danny E nesse dia Ele estava junto da investigadora Felicity Para investigar uma casa Que fica no meio de um bosque E essa casa É conhecida como a Casa da Bruxa E nesse local Por muito tempo viveu uma mulher Que era conhecida Por praticar rituais de magia negra E nesse dia Enquanto eles investigavam o local Foi possível ver Uma luminária se movendo sozinha E enquanto eles faziam Uma sessão de Spirit Box Uma porta se fechou sozinha Bem na frente deles Sabe aquela sensação De estar sendo observado Nesse dia Era isso que eles estavam sentindo Porém o pior É que alguma coisa Realmente estava observando eles Eles viram o que eles acreditam Se tratar da aparição da bruxa E quando eles viram aquilo Tiveram que correr na mesma hora Para longe daquela casa Esse vídeo foi enviado para o Youtube Pelo canal Perseguição Sobrenatural Que é um canal brasileiro Que se dedica a entrar Em lugares tenebrosos E assustadores E nesse dia Eles estavam em uma casa Onde coisas terríveis aconteceram E desde o ocorrido Muitas pessoas afirmam Que o local é assombrado Por forças das trevas E como podemos ver É um local super assustador Mas isso não parou Os rapazes Eles começaram A investigar o local E durante a investigação Coisas muito assustadoras Aconteceram Após algum tempo Eles escutaram Alguns ruídos Que vinham da parte de cima Da casa Então decidiram Subir para dar uma olhada E lá em cima Eles viveram um momento De puro desespero Eles viram aquilo E correram na mesma hora E quando eles voltaram Aquela coisa Já havia desaparecido Após isso Eles desceram Na tentativa De filmar novamente Aquela coisa Porém não demorou Muito tempo Para eles terem Mais um encontro assustador Eles filmaram Mais uma vez Aquela figura De rosto desfigurado E nessa hora Eles correram Para a parte de cima Da casa E pelo que parece Aquela coisa Estava tentando De alguma forma Se aproximar deles Depois disso Eles tiveram Que sair correndo De dentro Da casa E mesmo assim Aquela figura Assustadora Deu uma última Olhada Para eles O que quer que seja Aquilo Tem o rosto Desfigurado E aparentemente Está condenado A vagar Apenas no andar De baixo Daquela casa Aqui nesse vídeo Um homem Está caminhando Para uma casa Abandonada Durante a noite Provavelmente Para tentar Gravar alguma Experiência Paranormal E em alguns momentos Ele até chega A sentir um arrepio No braço Mas isso Não desanima ele Nessa noite Ele está decidido A continuar A sua investigação Até que De repente Ele dá de cara Com algo Muito bizarro Dentro da casa Ele deu de cara Com uma figura Arrepiante Que colocaria Qualquer pessoa Para correr E correr Foi a única Reação Que ele teve Nessa hora Agora me diz aí O que você faria Se desse de cara Com uma coisa Dessas No meio Da noite O canal Arquivo Extinto Sempre traz Muito conteúdo Paranormal E nesse dia Eles estavam Visitando Uma pousada Desativada E essa pousada É um local Muito antigo Tendo mais De três séculos De idade E com tantos Anos de existência Já foi palco De muitos Acontecimentos E durante a sua história Mais de mil pessoas Perderam a vida Nesse local Transformando Essa pousada Em um local Com muitas energias E atividades Paranormais E nesse dia Durante a investigação Eles chegaram A escutar Algumas vozes No interior Do local Algum tempo Depois Eles presenciaram Uma janela Se movendo Sozinha Bem na frente Deles Ele se aproximou E viu que a janela Era muito pesada Para que o vento Conseguisse mover ela Daquele jeito E nessa noite O crime Estava bem pesado E o tempo todo Coisas estranhas Estavam acontecendo Mas tudo ficou pior Quando alguma coisa Começou a mover Um banco Que estava Na frente Deles Deles E quando Quando eles perguntaram Se havia alguém Naquele local Eles tiveram Uma resposta Na mesma hora E alguém aqui Um pouco mais tarde Enquanto andavam Pelo local Eles viram Um pedaço De madeira No chão E aquilo De alguma forma Chamou a atenção Deles E quando eles Se aproximaram Algo muito Assustador Aconteceu Eles escutaram Três batidas Fortes E nesse momento Eles tiveram A confirmação De que não Estavam sozinhos Naquele local E pelo que parece O que está ali Não está gostando Muito da presença Deles Eder Hernandes É um investigador Paranormal Que sempre se aventura Em lugares Com alto nível De atividades Paranormais Porém ele nunca Imaginou Que se tornaria Vítima De um trabalho De magia negra Em um certo dia Ele acordou E na frente De seu portão Ele encontrou Um saco preto Com um cheiro Muito forte Saindo dele E dentro Desse saco Tinha carcaças De animais E muitas outras Coisas horríveis Porém uma coisa Deixou ele Muito assustado Dentro desse saco Tinha uma foto Dele E de alguns Membros De sua equipe A foto De pollo bobo Este é o pollo bobo E desde então Algumas coisas Estranhas Aconteceram Um dos amigos Dele Sofreu um acidente E acredita Que foi causado Pela bruxaria Até porque Nas fotos Estavam escritas As palavras Queimado E acidente E isso Com certeza Não é pura Coincidência Então para tentar Por um fim Na maldição Eles foram Para uma praia Na intenção De queimar Aquelas coisas Só que Enquanto ele Queimava aquilo Algo muito estranho Apareceu Atrás dele Atrás dele Apareceu uma silhueta Com dois chifres E o amigo dele Quando viu aquilo Na mesma hora Ficou muito assustado E disse para Éder Que o que ele viu Se tratava de um demônio Mas você O que acha Que é aquilo Compartilhe a sua opinião Aqui nos comentários Estava deitado Começou a perceber Algumas movimentações Estranhas Como se alguém Estivesse mexendo Em alguma coisa Dentro da casa Pensando Que poderia ser Um invasor Ele com muita coragem Decidiu Se levantar Para olhar Agora preste atenção E veja O que ele encontrou E veja Ele anda pela casa e acaba se deparando com uma cena digna de um filme de terror. Algumas cadeiras são derrubadas e até uma porta se fecha sozinha com muita força. Ao ver isso, este pobre homem não pôde fazer nada a não ser sair correndo de dentro de sua casa. O pior de tudo é imaginar que a casa ainda não está pronta e já está sendo alvo de acontecimentos muito assustadores. É muito normal irmos ao supermercado, pois lá é onde compramos o essencial para nossa sobrevivência. Porém, mesmo sendo um local muito frequentado, não fica livre de acontecimentos estranhos. Nesse vídeo, uma mulher está em um supermercado e, de repente, algo muito estranho acontece com ela. De primeira, dá a impressão de que ela simplesmente se desequilibrou quando foi subir naquela caixa. Mas prestando mais a atenção, dá para ver que a caixa se move sozinha antes dela colocar o pé. Não sei como, mas com certeza aquela caixa se moveu sozinha. E o que aconteceu nesse vídeo foi algo leve, perto de outros vídeos que circulam por aí. Nesse aqui, por exemplo, uma mulher estava tranquila e, de repente, começou a agir de forma estranha, como se alguma coisa estivesse tomando posse do corpo dela. Nesse aqui, por exemplo, uma mulher estava tranquila e, de repente, começou a agir de forma estranha. Algumas pessoas chegam para ajudar e até ajudam. Só que, enquanto o homem está fazendo uma oração, algo estranho acontece. Já nesse outro vídeo, um homem entra no supermercado e se aproxima de uma das freezers. E, pouco tempo depois, ele começa a se contorcer. E até um dos funcionários fica assustado quando tenta ajudar o homem. Depois de algum tempo, ele caiu. O homem cai no chão e, nessa hora, alguns papéis caem sozinhos sem que ninguém encoste neles. Aqui podemos ver que o mal não escolhe hora para agir e precisamos estar sempre atentos. Nesse vídeo, um homem estava em uma floresta da Geórgia e o intuito dele era sobreviver 60 dias sozinho na mata. Porém, durante a estadia dele na floresta, as coisas começaram a ficar estranhas. Em uma noite, ele começou a escutar alguns gritos próximo ao seu acampamento. Mesmo indo lá fora, ele não conseguiu identificar de onde o grito estava vindo. E, enquanto ele procurava, chegou a escutar uma espécie de rugido que fez ele correr na mesma hora. E depois de chegar em seu abrigo, ele ficou ali filmando, Temendo que o que quer que seja aquilo, viesse atrás dele. Até que, de repente, algo muito assustador foi presenciado por ele. Mesmo assustado, ele passou a noite no local. E no outro dia, enquanto estava claro, nada de estranho aconteceu. Mas vocês sabem que quando a noite chega, as coisas ficam muito mais sinistras e assustadoras. E durante a noite, um misterioso enxame de insetos apareceu no acampamento, Forçando ele a sair de dentro de seu abrigo. Porém, enquanto ele estava lá fora procurando um local livre de insetos, Acabou dando de cara com algo muito tenebroso. Ele viu uma figura baixada. E quando ele se aproximou, aquela coisa olhou para ele. E gritou de uma forma muito assustadora. Que fez ele correr na mesma hora com muito medo. Esse vídeo, provavelmente, é feito para entretenimento. Mas, com certeza, é um vídeo muito bem feito e assustador. A filmagem que veremos a seguir, foi gravada por três amigos. Que estavam dirigindo por uma estrada do México. E nesse local que eles estavam passando, é um local onde ocorrem muitos acidentes. E muitas pessoas atribuem os acontecimentos a uma entidade maligna, que assombra aquele local. E nesse dia, eles gravaram o que eles acreditam ser a maldita entidade. Mesmo a filmagem sendo antiga, dá para ver que se trata de uma figura muito sinistra. Que causaria medo em qualquer pessoa. Alguns acreditam que isso é a aparição da chorona. Outros acham que se trata da entidade maléfica. E alguns dizem que é um vídeo totalmente armado. Mas você, o que acha? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança de uma boate. E durante o vídeo, podemos ver uma mulher que sai de dentro da boate, falando no celular. E aparentemente ela estava tranquila. Só que de repente, alguma coisa acontece. E deixa ela desesperada. Dê uma olhada. Quando ela se aproxima da entrada de um outro ambiente da boate, algo assusta ela. Fazendo ela rastejar pelo chão com muito medo. E até as pessoas que socorreram ela, ficaram olhando. Tentando entender o que ela viu que deixou ela tão assustada. Eu não sei o que ela viu nessa noite. Mas o susto foi tão grande, que ela teve que sair carregada pela segurança do local. Esse vídeo foi gravado por um homem que passava por um parque. E enquanto ele andava, uma coisa chamou a atenção dele. Ele olhou e viu um balanço se movendo sozinho. E na mesma hora, ele pensou que poderia se tratar de algo sobrenatural. E por sorte, nesse dia, ele estava com dois celulares. Um do seu trabalho e um outro de uso pessoal. Então, em um ponto, ele posicionou um celular. E se aproximou do balanço, usando o outro que estava com ele. Na filmagem, podemos ver um homem parado próximo a uma árvore. Mas nesse dia, a pessoa que filmava, afirma não ter visto ninguém naquele parque. Na filmagem, podemos ver um homem parado próximo a uma árvore. Na filmagem que ele gravou de perto, não aparece ninguém próximo da árvore. E o que quer que seja aquilo, só apareceu em uma das câmeras. E isso torna esse vídeo muito arrepiante e misterioso. Um rapaz estava sozinho em sua casa, quando de repente, começou a escutar alguns sons estranhos. Sem falar no frio que ele estava sentindo em seu quarto. Mas nesse dia, ele decidiu ser um cara corajoso e sair para fora do seu quarto para ver o que estava acontecendo. E quando ele saiu, algo estranho pode ser filmado pela câmera. E aí, você viu? Não? Em um certo instante, deu para ver uma coisa negra parada no meio de um dos quartos. E o mais estranho é que essa coisa não parece estar usando uma roupa. É como se fosse uma massa negra e obscura, olhando para o rapaz. E o pior de tudo, é que o rapaz parece não perceber nada. E entra para o seu quarto, sem ter a noção de que alguma coisa muito obscura está dentro da casa dele. Dois rapazes estavam investigando uma casa onde muitos acreditam que mora uma mulher que está possuída por um Jim. E durante a investigação, algumas coisas estranhas aconteceram. Como uma porta, que do nada se fechou sozinha. Algum tempo depois, um deles chegou a ser arrastado para dentro de uma casa. Porém, o mais assustador foi quando eles encontraram uma mulher possuída dentro de um dos cômodos. Eu não sei vocês, mas eu não passaria nem perto dessa casa durante a noite. Vários vídeos gravados em hospitais já foram mostrados aqui no canal. E esses vídeos sempre causam muito medo em quem os assiste. Além do mais, um hospital durante a noite pode se tornar um local muito assustador. E poucos têm a coragem de passar uma noite em um hospital. E os vídeos que veremos agora foram gravados por uma câmera de segurança de um hospital, que não se sabe ao certo aonde é. E o que você verá a seguir, com certeza te causará muitos arrepios. Todos os meus qu американões pass llamados! Estivulga a sessão de um hospital rodox. E o que você verá é? Sim. Podemos ver uma cadeira de rodas se movendo sem ter um paciente em cima dela. E como podemos ver, está de noite e os corredores estão totalmente vazios. Já o outro vídeo que veremos foi gravado no mesmo hospital e a câmera gravou coisas muito assustadoras. Podemos ver que várias coisas são arremessadas e até uma cadeira chega a ser arrastada por uma força invisível. E como podemos ver, não tem nenhuma pessoa visível nas câmeras, levando a crer que isso se trata de uma obra do sobrenatural. O canal B da Alan já apareceu algumas vezes aqui no canal. E esse canal em específico sempre se aventura em lugares de mata para confrontar os seres místicos que habitam aquela região. E nesse dia, o canal B da Alan estava indo atrás de um Kuchilanaki, que é uma entidade de forma feminina. E esses seres místicos costumam ser muito vingativos e costumam se alimentar da energia de quem cruza o seu caminho. Nesse dia, ele entrou sozinho nessa mata e já era madrugada. E enquanto filmava, ele teve uma surpresa muito assustadora. Ele viu aquela figura ao longe e quando ele tentou se aproximar, ela rapidamente desapareceu. Porém, nessa noite, ele não desistiu e continuou procurando. Até que em um certo momento, foi surpreendido por algo que causaria pesadelos em qualquer pessoa. Um ser de aparência assustadora apareceu do nada na frente dele. E antes mesmo dele pensar em se afastar, aquilo desapareceu rapidamente. Três jovens da Indonésia estavam se aventurando em um rio durante a madrugada. E não era apenas um passeio de barco. Eles estavam em busca de uma criatura que habita aquele rio e está sendo responsável pelo desaparecimento de várias pessoas de uma aldeia. Então, equipados com uma câmera, eles foram a fundo para tentar provar a existência dessa criatura. Então, eles colocaram um barco no rio e ficaram ali aguardando. Até que no meio da madrugada, eles tiveram um encontro com essa assustadora criatura. Eles conseguiram filmar a terrível criatura. E naquela noite, eles tiveram a certeza de que todas as histórias que eles escutavam eram reais. E nesse caso, só se tem duas opções. Ficar bem longe do rio durante a noite. Ou tentar de alguma forma, dar um fim nessa criatura. Nesse vídeo, dois jovens estavam em um antigo cemitério abandonado. E nessa noite, a única intenção deles era tentar gravar alguma coisa estranha e assustadora. E enquanto gravavam, algumas coisas estranhas chegaram a acontecer. Na descrição do vídeo, o rapaz conta que enquanto ele andava, sentiu quando alguma coisa puxou o seu moletom. Mas mesmo depois disso, ele continuou a andar pelo local. E sem perceber, filmou uma coisa muito assustadora. Enquanto ele filma, dá para ver uma massa negra caminhando na frente deles. E se repararmos bem, parece a silhueta de uma pessoa caminhando. Algum tempo depois, podemos ver que ele filma o mesmo local. E como podemos ver, não tem nada de estranho ali. O que ele gravou é algo muito estranho e difícil de ser explicado. Mas aqui podemos ver que eles não estavam sozinhos naquela noite. O canal Sensitiva Sobrenatural estava investigando um local muito assustador. Segundo a história, nessa casa morou por muito tempo um casal de idosos. E os dois dedicavam as suas vidas para cuidar de um filho que precisava de cuidados especiais. E após muitos anos, eles faleceram. E após isso, o local passou a ser considerado um local muito assombrado. Então, para investigar isso, o canal Sensitiva Sobrenatural, junto de Rafael Ferpa, entraram na casa. E durante a investigação, foi possível ver o momento em que uma porta de guarda-roupas se abriu sozinha. Algum tempo depois, algumas coisas inexplicavelmente caíram de cima de uma mesa. Após isso, Rafael foi até o sótão. E lá em cima, ele perguntou se havia alguém na casa. E quando ele fez isso, algo parece ter respondido a pergunta dele. Alguém aí? Pode dar um sinal pra gente? E antes mesmo dele descer, uma cadeira foi arremessada na direção dele. Pelo que parece, a entidade que habita aquele local não estava muito contente com a presença deles. E nessa mesma noite, foi possível ver quando algo branco apareceu do lado de fora da casa. Por alguns segundos, uma névoa branca se materializou. E quando eles filmaram lá fora, aquilo já havia desaparecido. Mas em câmera lenta, dá para ver que aquela coisa tem o formato de um rosto. E abaixo tem o que parece ser uma roupa. Após isso, eles tiveram a prova de que não eram muito bem-vindos naquele local. Esses investigadores têm muita coragem e se expõem a muitos riscos nesses locais. E se você gosta de vídeos assim, deixarei o link dos canais aqui na descrição. Esse vídeo é um tanto misterioso. Podemos notar que ele foi gravado por uma câmera de segurança. E nele podemos ver um homem conversando com um outro que está trajando um terno preto. Mas durante a conversa, as coisas ficam estranhas. Um dos homens começa a se alterar, como se estivesse nervoso. E enquanto isso, o outro que está de terno fica parado olhando para ele. E o homem do nada cai no chão. E é nessa hora que as coisas ficam ainda mais estranhas. Vejam só. O homem que está de preto vira as costas. Enquanto o outro fica ali se contorcendo. E não demora muito tempo para o homem explodir. E dá até a impressão de que ele virou algum tipo de líquido. Ou até mesmo espuma. Não sei vocês, mas eu achei esse vídeo muito misterioso. Esse vídeo foi gravado no interior de um hotel. E nesse dia, uma pessoa estava gravando um vídeo para a publicidade do local. Mas enquanto a pessoa gravava, algo muito incomum foi notado na filmagem. Podemos ver uma pessoa uniformizada, de pé próximo a uma das mesas. A pessoa que filma chega a se aproximar da mesa, parecendo não entender o que estava acontecendo. Porém, nessa hora, já é tarde demais. O que quer que seja aquilo, já havia desaparecido. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um grande salve e até a próxima. Um grande salve e até a próxima.